e aí oi eu sou o pessoal sejam bem-vindos ao canal que não conhece o august rodrigues meu canal de humor crescimento pessoal dicas todo domingo feira dia de vídeo zoeira assista meus estandartes e me siga no instagram arroba aí o august rodrigues pessoal esse quadro tem vontade de fazer tem muito tempo né que é o quadro shape de natural que é o seguinte nele porque shape de natural porque a gente não vai usar hormônios eu não uso hormônios você e se funciona para quem nunca usou hormônio para mim que saiu de 45 quilos para 78 e meio que foi o máximo que eu cheguei vai funcionar para você que é um hormonizado aí eu tô já fazendo meu estágio aqui na academia porque minha meta é ser personal juntamente com os stand-up né fazer só o que eu gosto que é a parte de atividade física e o stand-up teatro né é as artes que eu gosto aí um menino quando eu tava no outro academia e falou o seguinte e mostrou uma foto do ramondino para quem não sabe joga no google ramondino e falou o véi quer ficar desse jeito ó mano você não vai ficar igual esses fisiculturista primeiro aí eu falei assim com ele na tora falei humano desse jeito não fica não era como assim mano eu treino dez anos direto se precisar eu falei assim mano eu tenho dez anos de treino aqui só que só genética de magro é que tomou o que chama aquela pessoa magra de ruim pode treinar pode comer que você não vai ganhar muita coisa não eu se você ficar forte a mente vai ter que ralar aí não mas de boa eu treino dez anos direto se precisar aí eu falei com ele eu tenho dez anos de treino aí ele é mas você não toma as paradinhas eu tenho coragem de tomar as paradinhas eu falei nem com as paradinhas você conseguiria um shape igual do ramondino porque o cara é abençoado e nasceu com a genética igual o arnold o arnold joga o arnold em uma foto do arnold e arnold rasnegger com 16 anos no google é um shape melhor do que eu depois de dez anos de treino entendeu melhor do que o meu então eu falei isso não é para desanimar menino mas é porque é o seguinte hoje em dia tem muita enganação fisiculturistas até muita gente digital influência vendendo suplemento mostrando o shape dos caras e esconde que tá cheio de veneno por trás aí às vezes o cara por dentro tá podre e hormônio não é brincadeira então por que que eu sempre mando real aqui no meu canal para você que tá na academia você que entrou na academia e tá querendo um shape melhor um corpo melhor não vai nessa onda de que você vai pegar um shape de fisiculturista que não vai primeiramente a não eu sei que você tem uma genética muito muito boa muito favor que te favorece demais e outra vai precisar usar a paradinha ainda por cima mesmo tendo uma boa genética o que eu tô começando o meu quadro já é o terceiro vídeo segundo vídeo do quadro falando isso é porque o próximo vídeo vai ser como iniciar dietas e como iniciar na vida fitness e eu não tenho abdômen trincadaço por quê porque eu parei com as coisas noia e hoje eu como final de semana que eu tenho vontade mando eu a sair manda uma pizza ou manda um hambúrguer porque tem que viver um pouquinho e vai ter vídeo sobre isso sobre como fazer um dia do lixo corretamente aqui no quadro shape de natural e vocês vão ver que eu tenho eu tenho gordura acumulada e etc etc mas que você pode melhorar sim o que você é hoje para você ser amanhã e depois de amanhã mas essa ilusão de a os cara lá igual galera que vende vende coach e consultoria online etc e os caras tomam muita coisa muita veneno e tudo mais e vai lá e vende a consultoria desde mil dois mil cinco reais já vende oito mil reais para pessoa bom então tem que tomar cuidado que eu vou fazer esses treinos outro dia outro também nós vamos fazer eu vou fazer vídeo desses olhos de tirar mancha óleo seca barriga gel seca barriga vou fazer vou falar sobre tudo isso porque eu tenho 11 anos de treino e já comprei essas paradas já usei essas paradas única coisa que eu não usei até hoje foi anabolizante e para você que segue meu canal somos uma família não ser enganado ok então tamo junto até a próxima não foi um vídeo de desânimo muito pelo contrário é um vídeo de que você vai melhorar sim mas você não pode ter uma ilusão com essa que muitas desses físico turístico desses cara e já passa não é o suplemento que ele vende que vai te deixar com o corpo dele entendeu é mental é genética é bomba a alimentação é o treino pesado do cara eu sei que um fisicotorista de alto nível acho que o que 99% da da população não mandam treino igual eles joguei os treinos do ronny collins sergipe você tem ideia que era o cara que treinava mais pesado que tudo enfim estendei demais não tamo junto até o próximo vídeo e é nóis se esforcem aí